Fulano de tal É nessa hora que eu entro na sua vida Pode me chamar do que quiser de última alternativa Mas eu vou me chamar de sua volta por cima Depois de um beijo meu Ou arrepio o seu Ou eu te amo, sai E a gente não sai um do outro nunca mais Depois de um beijo meu Ou arrepio o seu Ou eu te amo, sai E a gente não sai um do outro nunca mais Deixa que eu te explico Tem amores que vêm, amores que vão e tem eu É nessa hora que eu entro na sua vida Pode me chamar do que quiser de última alternativa Mas eu vou me chamar de sua volta por cima Depois de um beijo meu E a gente não sai um do outro nunca mais Depois de um beijo meu E a gente não sai um do outro nunca mais Deixa que eu te explico Tem amores que vêm, amores que vão e tem eu Que vêm, amores que vão e tem eu